rapaz olha de todo jeito que você vai aqui é um mal do morro lá a BR364 vocês podem ver os carros passando lá em baixo olha lá o carro passando lá em baixo olha lá o carro passando lá em baixo tá vendo aqui e aqui vem passando aqui rapaz aqui é um altão aqui ó aqui é um altão aqui vocês veem de todo lado aqui vocês veem de todo lado ah velho veem de todo lado aqui você vai ter que ver de todo lado olha os maquinários trabalhando ali em baixo né arrumando a rua né olha lá o caminhão lá o caminhão é cheio de terra o caminhão tem carro puxado de terra lá em baixo aqui eu estou no alto do pico do aqui é um vulcão olha lá olha o meu cãozinho ah meu Deus não é bolinha não é bolinha aqui eu estou no alto do pico é no alto do pico aqui em cima estou no alto do pico olha lá rapaz vou pegar um carro daquele lá olha lá olha lá olha lá olha lá olha lá olha aí carro cheio de carro em cima um carro cheio de carro em cima ah meu velho um carro cheio de carro em cima Obrigado.